Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão Quando surge o alve verde imponente, no gramado em que a luz O alve negro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção Sua bandeira, o mastro é a história, de um passado, um presente só de glória Pra ver, viver, se no Santos morrer Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu corpo Palmeiras no ar toda partida, transformando a lealdade em padrão Defesa que ninguém passa E ver, se no Santos morrer, é o orgulho que todos podem ter Botafogo campeão, desde 1913, atacante de raça Torcida que canta e voa, tricolor de coração Sou do clube, clube, atlético mineiro Galo forte, vingador E o Palmeiras no ar toda partida Transformando a lealdade em padrão Defesa que ninguém passa Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Salve os tricolor paulistas Amado clube A cada nova jornada Para mim É mais Erras apagas, distantes Feitos relevantes E vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo Nós estaremos Com o grego Onde o grego estiver Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Sempre Flamengo 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 Sempre Ruminense Me domina Eu tenho amor Ao tricolor Coritiba Campeão do Paraná Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro E o abraço de tão forte Não tem separação Para mim O meu esporte é religião Vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Mais um Mais um Bahia Mais um Mais um título Imensa A torcida é bem feliz Norte e Sul Norte e Sul Salve o Corinthians O campeão dos campi O tricolor Clube bem amado Me arrebata Me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção No coragem E o Palmeiras No ator da partida Transformando a lealdade Em padrão Defesa Que ninguém passa Botafogo Botafogo O campeão Desde 1910 Assaldiremos o creme Aonde o creme Este Vamos todos cantar De coração A cruz de mal É o meu Salve o Corinthians O campeão dos campeões O nome do herói Do português Vasco da cama Tua fama Assiste Atlético Conhecendo os teu valor O alvo e negro Da vila Deu o miro O Santos vive No meu coração O meu querido Tão combatido Jamais vencido É o motivo De todo o meu riso De minhas lágrimas Irá ouve o Corinthians De tradições e glórias De brasileiro Tu és forte Tu és grande Dentre os grandes És o primeiro Oh tricolor Clube bem amado Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Oh tricolor De coração Sou do clube E tanto és orgulho E tanto és orgulho Dos esportistas do Brasil A disciplina O clube Nesse me dominar Eu tenho amor O tricolor Existe um grande clube Existe um grande clube Na cidade Que mora dentro Do meu coração Cruzeiro Cruzeiro Querido Tão combatido O chão O passado é uma bandeira Seu presente É uma missão Figurais entre os primeiros Quando o surto Ao viver de imponente No gramado Em que alugou Indias Grande Sempre a aldade Sabe bem O que vem Pela frente Que a dureza Do pré Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre Atletico Mineiro Galo Forte Vingado E o Palmeiras No ator Da partida Transformando A lealdade Em padrão A lealdade Soledad A lealdade No ator A lealdade Vingado A lealdade Seja Segura A lealdade Legenda Adriana Zanotto